E hoje iremos viajar o som de suco, conectador e trap, juju de Skies, entre maldições, DPJ, gente, com feat de Chinin, Tireizinho e Atila, isso? É, eu acho que é isso. Então, mano, eu nunca escutei o Atila, se vocês quiserem que a gente traga o som do Atila, mano, deixa aqui também. E é capaz que a gente traga também, porque a gente tem que dar uma força pros cantores novos que tão chegando da cena gigante, tá ligado? Daquela força, aquela moral. Eu nunca cheguei a ver do Chinin, já vi sim, né? Então, já vi do Chinin, já vi do PJ. Ah, e do Atila ainda não, mas logo, logo, se vocês quiserem, a gente traz também e ajuda a gente a dar essa moral aí pro pessoal. Fechou que tá chegando agora. E, antes disso, quem fala é a dama. Ah, é verdade, quem fala é o vagabundo, mas é isso aí, pra quem não conhece. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o seu sininho e deixa os comentários. É isso aí, galera. E, mano, muito obrigado a vocês aí, porque, galera, graças a você, chegamos ao nosso 100k, ganhamos a nossa plaquinha. Então, estamos muito felizes. Muito graças a você. Logo, vamos estar postando lá no Insta. É isso aí, o nosso especialzinho é uma coisinha bem simples, tá ligado? Mas é agradecendo a todos vocês e tudo mais, tá bom, galera? Então, muito obrigado aí. E agora, mano, sem muito delongas... Bora lá. Não, eu já pedi pra eles seguirem a gente na Roxinho? Não lembro. Eu também não. Então, segue a gente lá na Roxinho, mano. Discord, TikTok da Dama, TikTok do canal e o Instagram, tá ligado? Só pra dar aquela reforçada. Não sei se eu falei ou se eu não falei. Eu tô ficando velho, tá ligado? E a Dama de 11 de novembro é cavé também, então, tá ligado? É todo mundo velho. Agora sim, mano. Sem muito delongas... Fora lá. Salve, rapaziada. Atenção nessa batalha. De um lado, temos o amassador de protagonistas, Sukuna. Do outro, temos o protagonista amassado, Itadori. Vamos ver no que vai dar. Vem comigo no grito. O protagonista amassado. Será que vai ser batalha? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Vai matar! Igual a batalha é do mundo. Vai matar ou vai matar, como é que sou tipo um tigue dormindo nessa porra? O brabo na pista é o rei das maldição. Sem mim tava morto é uma cota, seu puto. Teu coração na palma da minha mão. Terror de shibui, eu me apresento. Só jogando, eu faço em todas as minhas linhas. Itador foi descartado. Meu gome virou minha boidinha. Cala a boca, sou bush ou subush. Fando gritando, sabe, tô sem freio. Itadori, te amo. Sukuna, te odeio. Antigamente cê me controlava, mas lembra da frase que o propósito é o de novo de batalha, né? Hoje a caça virou caçadora. Olha a tua dor pagando de ou não. Agora olha pra quem vê teu pesadelo. Como que eu vou temer esse menino que tá acostumado a engolir meus dedos. Oh! Tô citadori, te amo. Sukuna, te odeio. Vou fazer igual fiz com teu sensei. Dá dois minutos e tu parte no meio. Não parte no meio e se eu não procuro. Sou incerticida de cima essa praga. Difícil pensar que tu parte alguém agora que não tem o tal de uma horaca. Tu é mó estranho pagando de foda. Quanto mais forte já virei a porca. Nunca mais fala do meu sensei. Ele te humilhou e sentou nas tuas costas. Mas é um bosta, tu morde a tua correndo perigo. Quarteto fantástico, 3G se foi. Só falta você visitar seus amigos. Mas eu me vinguei, sabe eu sou rei. Tu não acompanha o meu nível que é racional. Você perde porque é natural. Eu sou estranho, mate vida de paranormal. Marro, porra. Matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo. Matei o gojo tomando o golzinho, papai má. Será que matou mesmo, meu parceiro? Vem a X1 agora então. Ah, nem fudendo. Vou te mostrar o porquê me citar tanto. Pode trazer tua queda, tá ligado? Logo esse mano. E mais em 3, 2, 1, 8. Então conta até oito que o controle é definido. Acha um tempo que vai cortar esse roxinho bonito, budito. Na batalha eu sou uma praga. Ai eu tô perdendo o papaizinho marorada. Nossa, que tal. É. Nem me matar, entra por dentro do cu do outro. Pra mim são turistas. Ai, outra diferença. É nevada. Que seria azul sem esse olho em azul. Meu amigo dojo que falta a humildade. Ué, coitador e não pega pela metade. Ah, seu puxa. Te falta toda alcunha. Tu não é bruto de Paris. Tu é a puta de Shibui. Tu é... Neon. Neon. É neon. É drena. Por hoje um a um. Ah, teu poder é uma fraude. É o dia da vingança pronto pro terceiro round. Só pra te falar antes que eu me esqueço. Que a sua vida não deveria acertar na cabeça. Ué, ué, ué. Ué, ué. Ué, ué, ué. 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 Ué, ué, ué. Ué, ué. Ué, ué. É ilusório, tava levando uma pena Apelo para os poderes dos feiticeiros que eu teia Se acha superior, mas contou com a sorte Sem a porra do Megumi, não derrotava o mais forte Mas calma, meu filhote, cê vai levar da Beth Teu sol tá picotado, lembrou até teu mestre Só pra deixar claro, aqui eu já ganhei Vassa e leva os pedaços do teu sem, eu sei Outra coisa que eu repito, é que eu sou um nojo E pra deixar mais claro, eu matei Satoru Gojo, porra Matei Satoru Gojo, 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 Matei Satoru Gojo que a gente jogou nesse vídeo. É, vale a batalha, tá ligado? Ficou muito bom, mano. Ele usou do PJ, do Breno, do PJ Maravil, do PJ Maravil. Bugou, meu Deus, que é muito danigual. Vai, ficou bom pra caramba, velho. Ficou muito bom, mano. Cara, tá de parabéns, tá ligado? Nossa, mano, eu curti, velho. PJ, ele é massa, ele é massa, ele é massa. Você tá botando pra amassar mesmo e trazendo muito som da hora. Eu não sei porquê, minha mente, ela buga e eu fico confuso com PJ e com JP, tá ligado? Eu não sei porquê, mano. PJ, diferente. Não, é PJ, JP. É a mesma, basicamente, ele só inverteram as letras do bagulho do Breno. Mas é isso, mano. Então, eu amei. Gente, não tem como gostar disso, ficou bom pra caramba. Não, Xinin, Abdala, vocês também foram muito foda, tá de parabéns. E assim que possível, a gente vai trazer também um som aí do Abdala pra dar aquela... E Abdala? Abdala, não. E Abdala? Meu Deus, eu tô falando. Meu nome, então, meu nome. Minha cabeça tá como, dicção zero. Xinin e Atila. Entendeu? Atila. Não, o Xinin, a gente já reagiu já, o som dele, o cara é foda pra caralho. Vamos trazer o som deles aqui, velho. O Atila, tá ligado? Pra dar aquela fortalecida que, aparentemente, eu tô vendo que ele tá no início do canal e tudo mais. E a gente vai dar lá uma moralzinha, tá bom? E, mano, muito obrigado vocês aí que ajudou a gente a chegar o nosso som de 100K e agora bora pra 200, tá ligado? Bora lá e deixa os comentários o que vocês acharam aí desse beat aí, desse react que ficou massa pra caramba. É isso aí, desse som, desse react. Ah, mano, é isso aí. Ficou pra caramba. E, galera, não se esqueça de seguir a gente no Discord, Instagram, TikTok da Dama, TikTok do canal e... Roxinho. E a Roxinho, eu sabia que eu tava falando, para, para, para... Mas, brigadão, mano. E é isso aí pra quem te botou aqui, mano. Que ele, um forte abraço. Fiquem em todos com Deus e até a próxima. Matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo, matei o gojo. Obrigado pela raza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho